A FETRAX se cumpre mais uma meta de seu plano de ação do primeiro bienio desta diretoria. Preparar dirigentes sindicais e articular as entidades na luta para alcançar direitos tem sido um compromisso da federação diante da atual conjuntura política, econômica e social do Brasil. Na manhã de hoje, foi realizado o terceiro curso de formação da FETRAX com três temas diferentes. Politização do trabalhador, impacto das reformas no setor público e também a comunicação sindical, um evento que se estendeu durante todo o dia. Hinaldo Seixas, da DIES do Amazonas, esteve presente no evento como palestrante para falar da conjuntura política e econômica do nosso país. A expectativa é grande. Eu sou o supervisor técnico do DIES do Amazonas, economista de formação e fui convidado pela Federação dos Trabalhadores de Serviço Público da região aqui do Maranhão a participar desse dia de formação sindical, que aborda diversas facetas, diversas dimensões sobre a situação econômica do país. Então, a mim me encarregaram de fazer a abertura em termos de palestra focando no aspecto do contexto da conjuntura econômica e política que o país atravessa. Então, eu venho aqui abordar, provocar mais que isso, tentando situar os nossos dirigentes sindicais em que situação a organização sindical se encontra desde essa perspectiva econômica para poder, a partir daí, montar suas estratégias de enfrentamento. Nós sabemos que agora existem vários projetos colocados por esse novo governo que está aí e que muitos deles retiram direitos dos trabalhadores conquistados ao longo dos anos. Então, a nossa função aqui, basicamente, é a de formar os dirigentes sindicais, esclarecer a situação e tentar trazê-los a entender qual é a situação econômica e política atual para, a partir daí, trabalhar o empoderamento político, trabalhar o empoderamento nas ações sindicais, desenhar novas estratégias para fazer esse enfrentamento, no sentido de resistir a mais mudanças e, ao fim do cabo, inclusive mudar e avançar em conquistas que nós tivemos no passado. Sebastião Soares, da CSPB de Brasília, também esteve presente no evento como palestrante para falar dos impactos das reformas no setor público. É um prazer falar com os ouvintes, telespectadores, cumprimentar a federação pelo evento e o Brasil passa por um processo de reformas, chamadas reformas ultraliberais. Por que ultraliberais? Porque elas investem contra direitos adquiridos ao longo da história pela classe trabalhadora e os servidores públicos e os serviços públicos estão envolvidos nisso. Nós tivemos a emenda 95, que é a PEC dos gastos, que congela o investimento público por 20 anos. Isso cria para a sociedade um perigo muito grande, que é aí a prefeitura, por exemplo, não vai poder investir em educação, não vai investir em saneamento, não vai investir em obras públicas, porque o dinheiro está condigenciado por uma lei federal. Então, essas reformas, além de retirar direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos, elas retiram direito da sociedade, que a sociedade merece um trânsito melhor, condição de saúde melhor, uma educação de qualidade. Então, nós estamos aqui para fazer esse debate e chamar a atenção dos servidores públicos e da sociedade que, nesse momento, nós não podemos acertar essas reformas e devemos lutar por um Brasil justo, fraterno e solidário para todos e todas. Frasão Oliveira é o presidente da Força Sindical do Maranhão e fala do importante papel desta Força Sindical dentro da federação. É importante a presença da Força Sindical aqui, fortalecendo as bases do movimento sindical e as bases dos trabalhadores, sobretudo aqui o servidor público. A formação sindical, a formação política sindical do trabalhador é importante para que, nesse momento, ele entenda que, tendo mais conhecimento de causa, ele poderá enfrentar o setor patronal, o setor público, o patrão do setor público, que é o gestor público, para a efetivação das suas conquistas. Então, a FETRAX, em bom momento, está promovendo essa formação, a Força Sindical está apoiando, porque é uma pirâmide sindical de forças que se unem para esses fatos e é saudável a formação sindical, da diretoria sindical dos trabalhadores, porque a gente leva o conhecimento que recebeu para as bases e ali a gente consegue melhorar a concepção do trabalhador na base de que é importante ele entender o que está acontecendo ao redor dele e ao redor da sua entidade sindical. Então, é muito importante essa formação sindical. O secretário de Formação e Políticas Sindicais fala sobre o evento e que este é um evento importante para todos que ali compareceram. Para nós é um momento especial, um momento onde nós temos a oportunidade de promover o terceiro curso de formação. Quero fazer a apresentação, sou o titular dessa secretaria, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho de formação com os dirigentes sindicais filiados à nossa federação do Estado do Maranhão e hoje nós temos o privilégio de receber alguns palestrantes de alto nível, da Força Sindical Nacional, do DIESE e de outros órgãos importantes do movimento sindical. Então, hoje com certeza o dia será bem produtivo, sairemos fortalecidos aqui, principalmente na conjuntura atual que vivemos. Nós temos três temas importantes que nós decidimos efetivar para os nossos dirigentes sindicais que são filiados à FETRAX, que é a politização do sindicalista, fazer esse debate entre os dirigentes sindicais, levar para as nossas bases, fazer com que o trabalhador possa se engajar nesse tema e debater, porque vivemos hoje uma política do nosso país, onde o mercado capital está imprimindo toda a sua força e os trabalhadores é que estão sofrendo com isso, pagando a conta, e nada mais justo do que a gente fazer essa politização com nossos trabalhadores, para que eles possam se engajar na política também e chegar ao poder, para que o trabalhador tenha seus representantes, que venha defender a sua pauta. Um outro tema é o impacto das reformas no trabalhador, com o trabalhador. Então, essas reformas que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, elas vêm diretamente fazer com que o trabalhador seja mais escravizado, ou seja, pagar a conta desse mau uso do recurso público no nosso país. Então, é um tema também importante que vamos debater no dia de hoje. E, por último, nós temos a comunicação sindical. Hoje a Federação também fez o seu lançamento no site da Federação, no Estado do Maranhão, a FETRAX, ponto org. Então, nós, com certeza, vamos debater no dia de hoje a melhoria desse site. E para que a gente tenha essa interação com todos os sindicalistas no Estado do Maranhão, com todos os sindicatos que são filiados à Federação, e a gente sabe que a rede social hoje é muito importante, porque ela é instantânea, a gente precisa estar em comunicação direto com nossos dirigentes, e esse site é muito importante, além de outras ferramentas que a gente vai estar discutindo hoje, no dia de hoje. Então, quero agradecer a oportunidade aqui da TV, que está fazendo essa cobertura conosco, e desejar a todos os nossos delegados que estão fazendo parte hoje desse curso, um bom curso a todos e a nossa sociedade, que possa também olhar para as entidades sindicais que têm se preocupado com a pauta social, não só do trabalhador, mas de toda a sociedade. O presidente da Fetrax, Gililson Gonçalves, também falou sobre o evento e sobre os temas que seriam abordados no decorrer do dia. Isso, esse curso a gente está promovendo para os dirigentes sindicais, as entidades filiadas da Fetrax, mais entidades sindicais filiadas dentro do Estado do Maranhão, para que eles possam ter esse fortalecimento. O título já é bem claro, fazer uma articulação com as entidades, e a gente fortalecer essa luta frente às dificuldades que estão sendo impostas aos trabalhadores na atual conjuntura política econômica brasileira. E este é um evento que se estenderá durante todo o dia? Isso, hoje nós vamos até o final do dia, com toda a programação, temos os temas dos palestrantes que vieram aí do Jazz, da Amazonas, do Escritório Regional, e também da CSPB, que é uma federação que fica em Brasília, mas que também tem representação em vários estados brasileiros.